e aqui a virada que teve aqui ó só frango quem quiser comer frango vem para carro aqui tem frango bastante aqui tem bastante frango para todo mundo ribeirão agora não tá tá com bastante frango aqui ó aqui bastante frango aqui que eu peguei aí aí tá nada não aí bastante frango aqui ó para todo mundo comigo quem quiser comer frango vem para cá bastante frango aqui ó aqui ó bastante frango aqui que eu peguei aqui ó é isso aí ó vamos embora para cá as carretas paradas aqui ó E aí